Esse é o prato mais consumido no Brasil. Quer dizer, já foi. Primeiro a inflação fez a carne sumir do prato da população. Depois, o aumento dos preços fez sumir o feijão. E agora estão sumindo também os produtos da feira. Sabe o que sobrou para 33 milhões de brasileiros? A fome. Que Brasil você quer? O que trouxe a fome de volta? Ou o que acabou com a fome no país? Obrigado.